Boa noite! O que é isso? Um só Um só Um só Um só Um só Um só É um um calmo por isso E é vivendo que o amor Fez o seu nome em minha pés Pedi pra Deus cuidar De cada passo Eu fui meu E eu tenho Deus Só um dia Vem Vem Tá na bunda, vou pegar minha cama Sinto que eu quis ser de Deus Eu não ligo Eu não sei esse vídeo, eu trouxe pra terra O que é isso?